Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Família, seguinte, tamo dando a largada hoje aqui na obra, né? Largada é o seguinte, mano, eu sou o primeiro caminhão da obra. O Wesley tá ali, né? O bombista, cês já tão ligado, né? Ele tá fazendo a nata ali, eu vou mostrar pra vocês como que é a largada ali. Então acompanha o vídeo, galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora que bora. Se liga só, mano, essa obra aqui é bem num beco ali, ó, é uma rosinha sem saída. Vou mostrar ali pra galera, vamos lá. Tá um barulhão aqui, mano, cê tá doido. Fala o Wesley, é nóis, é nóis de novo. Como é que tá a nata aí, mano? Dando início agora. Dando início, né? Eu vou mostrar pra galera como que é a largada aí. A largada é sempre da zebra, né, mano? Quem tá lá em cima? Esse aqui é alto também, né? Quantos metros? Quantos andares, na verdade? 36. 36? Mas é mais baixo que aquele outro, então? É, mais baixo que o outro. Família, olha como é que é feito. Você botou cimento aqui, né? Aqui, ó, galera, foi dois sacos de cimento. O que mais foi aí, areia? Areia. A areia da usina. Tu já traz no coxo areia, né? Isso. Dois sacos de cimento. Dois sacos de cimento. Depois eu vou passar a massa aqui, ó. Ah, vai botar essa massa aqui ainda? E depois. Essa massa já tá pronta, né? É, aí eu dou uma batida, manda a nata, eu vou passar a massa por trás. Ó, o que que tá gritando aí, será? Não. Eu tenho um negócio gritando aqui, galera, não sei o que que é. Então é isso aí, ó, família, ó. Ó, tem um negócio, deixa eu só ver aqui, família. Tá um negócio fazendo um barulhão. Concreto. Ah, é minha borracha. Minha borracha tá na hora de trocar já. Eu botei essa borracha aqui, ó, família. Pra não respingar concreto lá, ó. Quando não tem essa borracha, ele cai nas bordas aqui. Acho que é aqui embaixo, ele cai nas bordas e cai em cima da lanterna do caminhão. Cai lá. Ainda mais quando é esse concreto molinho aqui, ó. Esse aqui é o 19. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o 19. Ele tá bem molinho. Então, ele vai mandar a primeira nata. Ei, manda a primeira nata, né? Bateu. Ah, vai deixar bater agora. É foda que respinga tudo aqui, ó. Eu gosto de mandar fazer a nata antes de encontrar o caminhão, mas aqui não tem como, mano. Vou mostrar pra vocês que é onde que a gente tá, ó. Tá bem na entrada, ó. Começa lá naquela rua lá, uma ruazinha curta. A gente tem que vir de ré. Lá daquele prédio a gente tem que vir de ré e entrar de ré até aqui, mano. Tem que fazer a auto-manobra. Ei, tá botando água no que aí, Ian? Na piscina. Ah, na piscina? Piscina é o nome. Eu não sabia que o nome desse era piscina. Olha lá, família. Olha o Cristo Redentor lá. Ei, eu falei o Cristo Redentor. O Cristo Luz, né? Olha, eu já tô falando tudo errado aqui. É, eu tô entendendo muito aqui, ó. É. Cristo Luz abençoa nós hoje. Que dê tudo certo na largada. Que é a largada, família? Sempre dá zebra, às vezes. Às vezes ele não passa, estoura. A tubulação acaba estourando lá em cima. Enfim. Ô, Wesley. Vamos ver se dá pra ouvir. Tá bastante barulho aqui. Ei, a largada é tudo, né? É tudo. É a metade confiável. Pode dar errado? Pode. O que que pode dar errado aí? Pode agregar. Pode lá, vou por dentro. Aí é... Agregar? Viu. Viu, mas já na largada? Já na largada, pode. Você tá doido. Olha, família. Ele botou esse aqui pra não respingar. Ó, respinga tudo pra cima, ó. Olha, ó. Dei até na câmera agora. Você tá doido. Então vamos nessa, família. Eu vou molhar a calha. O concretinho já tá dosado lá, ó. Vou mostrar ali pra vocês como que é, mano, por dentro. Pera aí. Com concreto, né? Eu já mostrei pra vocês como que é sem concreto. A gente quebrando ali. Hoje eu vou mostrar com concreto. Dosado já. Aqui, ó. Ó. Mano, já suba por tudo aqui, ó. Aí sim. Tem que cuidar com ela só não derrubar a câmera aqui dentro, né? Você tá doido, família. Aí, ó. Vou tentar mostrar bem lá pra dentro, lá. Olha, ó. Ele tá dosadinho. Quando ele tá correndo lisinho assim, ó. Não tem nenhuma bola. Então tá bem de boa. Aí, ó. Essa última... Ó, reparem aqui, família. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Olha, ó. Quando ele corre nessa faca ali, ele tá aí. Tem duas facas aqui pra trás. Ou seja, é oito metros. Então, olha só onde que fica o concreto, né? Quando a gente derrama na calha ali, nas ruas aí, ó. Ele fica quase aqui na ponta. Por isso que eu digo, mano. Quando o concreto é bem mole, que é aquele chamado flow, ele vem um pouquinho mais pra cá ainda. Então é mais fácil de derramar. Porque esse aqui, esse aqui ainda é o 19, é de boa. Eu acho que eu vou esperar aqui de cima a largada. Ele pode estourar ali também, galera. Aquele braço ali, ó. É perigoso estourar. E daí tá feita a cagada, mano. Essa obra aqui, ela tá bem alta, ó. O ruim dessa obra, eu falo uma coisa pra vocês, mano. Toda vida que eu venho nessa obra aqui, o respingo é concreto. Concreto não. Às vezes os caras estão batendo reboco lá em cima do caminhão. Agora vai a massa. Agora ele vai botar a massa ali. Ele já botou a massa, agora é a massa pronta. Essa é a massa pronta, né? É. Não vai botar a massa. Pode botar o ponto. Vai encher aqui? Bota tudo isso aí? Saca. Hã? Depois eu vou rodar toda, não vou mandar pra trás da nada. Toda essa caixa? É. Meu, vai. Aí tem quantos? Ó, galera. Cinco caixas dessa aqui dá um metro de concreto. Cinco coisinhas dessa dá um metro, né? Um metro de concreto. E aquela grandona, ó, que vocês estão vendo lá, aquela é um metro já pronto, né? Um metro já pronto. Então aí, ó. Cinco dessa aqui dá um metro. Aí, ó, galera. Meu, botei a cara aqui. Agora tá batendo ainda, né? Não tá mandando, né? Não, vou mandar não. Já mandou um pouco? Não, vou mandar agora. Ah, vai mandar agora? Ai, ai, ai. Olha a da verdade. Deixa eu ver se não respingou na câmera. Eu acho que não. Porque é até foda, mano. Respinga em tudo. Olha como é que tá a minha calha aqui, ó, já. Depois eu bato uma água aqui, ó. Pra não grudar, né? Hoje tá solzão quente, mano. Depois de uma semana de chuva, ó. Mais um prédiozão lá, mano. Tá virado em prédio o balneário, né? Você tá doido, mano. Vamos lá, vamos esperar ele mandar aqui agora pra mim. Ei, eu tenho que largar um pouco aqui? Não precisa. Vou largar, né? É, vou mandar o tal. Ah, então não vou largar aqui ainda. Tá vendo se ia largar concreto aqui já, mas eu acho que tem que passar tudo pra eu ir largar, né? É, mano. É, cheio de frescura. Aí, ó. Já tá explodindo o bagulho. Tô com medo de explodir na minha cara esse negócio. Ei, ele vai bem devagar, né? Bem devagarzinho. É a velocidade de um? Isso. Entendi, mano. Vamos que vamos, olha lá, ó. Que é o seguinte, galera, ó. Agora dá pra vocês entenderem bem como que funciona, ó. Encheu uma camisa. A outra esvazia, ó. Ela enche. E tem mais um negócio que vai dentro ali, né? É. Que a hora que enche, ele manda de lá, mano. É tipo uma seringa, né? Enche uma, ele espreme. E vai por esse tubo aqui, ó. Só pra tubulação. É pressão, né? Você tá doido. Tá indo de boa? Agora vou jogar massa. Vai jogar mais um pouco de massa, né? É isso aí. Mais um pouquinho de massa. Ó, rapaz. Beleza, meu? Mais um pouquinho de massa. Ei, vai dar trabalho pra encher esse bagulho aí. Tudo isso aí de massa. Ah, tá jogando só a rapa também, né? Esse é mais levinho que o concreto, mais pesado. Mais levinho, né? Só areia e cimento. Aí, ó. Tem gente que não usa isso aqui, não. Tem gente que não usa? É. Ei, mas tu também não usa, né? Muito, né? Quem? Esse aqui. Não usa. A massa? Só quando é baixo, eu não uso. Mas daí, quando não tem na obra isso aí pronto? Eu não levo um pouco de areia a mais e passa a massa. Mas tu faz num carrinho daí, separado? Passa num carrinho, né? Ah, entendi. Então achava que tu fazia só ali no coxo e já era? Não, só quando é baixo. Aí eu passava no coxo. Quando é baixinho? Aí nesses prédios aqui é tudo alto, né, mano? Então... Tá borbulhando o negócio. Aí. Caixa d'água. Caixa d'água? Caixa d'água. Ah, é o último andar? É. O último andar, caixa d'água. Ó, família, o último andar. Esse prédio não é... Tipo assim, é alto, mas não é comparado àquele outro que a gente faz lá. Eu acho que dá um dobro desses aqui. 33 andares, a outra é 65. Cê tá doido. Aqui vamos, ó. Quase enchendo as cambucas. Vou sair mais daqui, família, que eu tô mais atrapalhando. Eu já vou furachar o negócio aqui, ó, galera. Nossa, apertaram pra caralho aqui. Acho que foi ninguém que apertou aqui. É foda quando aperta demais. Aqui, ó. Arrebenta. Até pra ter uma abraçadeira aqui, porque ele arrebenta o parafuso. Espana. Por isso que eu já botei esse aqui, ó. Aqui é o seguinte. Eita, tá explodindo o bagulho dele, ó. Eu não quero tomar banho de concreto hoje, mano. Nessas últimas cargas aí que eu fiz, mano, só deu B, ó. Estourou concreto na cara. Cê tá doido, mano. Sai cachorro. Olha, olha, olha. Começou a borbulhar ali, ó. Tá borbulhando? É normal? Já tá estourando tudo. Cê tá doido. Ali, ó, família. Olha lá, ó. Jogou um lado. Ei, pesou, né? Ei, essa bomba caiu concreto, começa a pesar tudo, né? É o Johnny, mano. Ó, a galera falou que essa bomba é ruim. É boa pra caralho. Tá doido falando numa swing que é ruim? Olha, ó. Fala que ela vai trabalhar, mas não começa. Ela trabalha quando quer, né? Mano, vamos aí, ó. Vamos jogar mais um pouquinho, hein? Vai ter que jogar tudo em cima, mano. Meu Deus. Vamos despejar no galão de uma vez? O que que tu acha? Despejar no galão já. Viramos o galão ali. Já tá cansado antes de trabalhar, né? Ei, quem que tá lá em cima hoje, Ninguinho? Ninguinho, tá lá. Tá lá, mano. Ó, ele tá indo, né? Tá indo, será? Tá indo. Começou a ficar seco. Mano, isso aqui é foda. Esse aqui se estourar dá o dianho, né? Espinga até lá na rua, lá do outro lado. Aí, ó, família. Tá um pouquinho, quase acabando ali, ó. Deixa eu ver como é que tá o concreto, galera. Se não puxou, dá uma acelerada aqui. Não, acho que eu não liguei lá, mano. Vou só ligar lá dentro. Eu acho que a água tá ligada, ó. Vou passar uma aguinha aqui, ó. Ó, pra não respingar, né? Se estourar esse negócio aqui, já não gruda. Bota uma aguinha na calha aqui, ó. Já era. É pau. Vou só acelerar lá e ver se ele não puxou, mano. Como é o 50, ele vai ter que ficar aqui, ó. Pra baixo do 2000. Uns três risquinhos pra baixo. Entre o 2000 e o 100. Então, o que acontece? Quando é o 50, ele puxa bastante. Diz que eu já botei água aqui, mano. Diz que eu gosto de dosar já a hora que for pra jogar aqui, ó. No coxo. Aí não tem perigo de puxar. Quase pronto, Wesley. Deixa eu só ligar lá, galera. Vamos só ligar. A água já tá ligada. Pra nós poder bombear. Acelerar o balão, né? Na verdade. Aqui, ó. Pra nós já ver se ele puxou ou não puxou, mano. 50 é foda, ó. Já puxou, mano. Puxou bastante. Viram que tá no 2000 ali, família? Tem que botar mais um pouquinho d'água. Botar uns 30 litros d'água, ele já desce mais um pouco. Pra dar ali no 19, mais ou menos. 19 tá de boa, né? Olha, ó. Meu Deus do céu. 19, né, Wesley? 19? Um pouquinho mais molinho, ó, mano. Já respingou até no face da câmera aqui. Veio na minha cara. Ei, eu vou sair daqui. Deixa eu só botar água aqui, mano. Eu vou pinar daqui. Eu não quero tomar banho hoje. Já tá respingando tudo? Subir mais aqui, mano. Tá explodindo já o negócio. Aí, ó. Isso que eu digo, mano, ó. Carga com tudo o caminhão, ó. Respinga em tudo. Você tá doido? Olha aí, ó. Respinga no braço. Não vai dar BO isso aí. Vou largar um pouco, né? Deixa eu só largar ali, galera. Porque senão vai ficar respingando concreto pra tudo. Vou desacelerar aqui. Só largar ali, porque se eu não largar ali vai... Eita, eu falei que eu não queria isso hoje. Mas é doido. Vou largar ali, ó. Deixa eu ir embora, né? Tá bom? Não dá pra encher muito. Esse aqui não tem retorno, né? Tem retorno agora ou não? Porque não tem nada, né? Também ali. Retorno é só se trancar. Só se trancar? Meu Deus do céu. Se trancar. Mas vamos, vai dar tudo certo, família. Agora aí, ó. Cocho cheio. Essa brita aqui é boa, né? É a brita zero, né? Brita zero, galera. É a melhor brita que tem pra fazer o concreto, ó. Pelo menos eu gosto de trabalhar com essa. E tem aquela britona 1, que é a grandona. Essa aqui é a pequenininha. Olha aí, ó. Dá até medo de ficar aqui e estourar na cara do cara. Mas se estourar aqui ainda é de boa, mano. O pior é quando estoura esse braço aqui, ó. Já aconteceu de estourar esse braço aqui. É mais difícil, né? Por causa das braçadeiras, mas... Já aconteceu de estourar. Então vamos lá, mano. Vamos esperar aqui pra ver se vai dar boa. E vamos dali. Galera, enfim. Chegou. Chegou o Wesley. Chegou lá em cima. Demorou, galera. Demorou uns 5 minutos, mas chegou. Deixar o cocheio aqui, mano. Porque... Dá pra deixar baixar. Aqui, ó. Vou mostrar um negócio aqui pra vocês, família. Como tá evoluída a obra, né? Ó. Os caras usam pedaço de colchão, velho. Vai na massa. Vai nessas massas aqui, ó, mano. Nessa aqui eu acho que não tem, mas vai em umas massas dessas. Deu retorno? Agora vai mandar pra valer. Agora é pau no gato, família. Eita, pega. Agora é... Agora é no último, né? Agora vai no talo, família. Agora eu tenho que despertar aqui pra não deixar estourar o coxo, só. E é pau, mano. Deu tudo certo na largada. Subiu, chegou lá em cima. A hora que chega lá em cima o Negui passa o rádio lá, que ele chegou. Então tá de boa, mano. Não estourou o cano. Não preciso dar retorno. Enfim, tudo certo. Bora que bora, família. Finalizado. Meu, aqui que eu falo pra vocês, família, ó. Entrou um caminhão ali. Tava vindo de ré. Não viu que eu tava ali. Teve que encostar naquele cantinho ali, ó. Aqui, ó. A gente tá concretando aqui, ó. É tipo um beco, mano. A gente tem que vir de ré lá, ó. Vem de ré daquela ruazinha aqui. Até lá onde que eu tava na bomba, mano. Dá alguns metros aqui. E o ruim é que a rua é estreitinha, mano. Quer ver quando eles deixam o carro estacionado aqui, ó. Nessa esquina aqui. Aí ficam uns lá, mano. Pra o cara manobrar não tem como. Tem que jogar por cima da calçada aqui quase. Então é bem complicado, ó. Já derramaram aqui. Ah, não. É piche, eu acho. Achei que era concreto até. E aqui, ó. Se tem um carro aqui, ó. Já pega o pneu no meio fio, mano. Meio, você tá doido, ó. O cara quase já... Olha lá, ergue o... O truque ergue, patina tudo. Você tá doido, mano. Vamos que vamos, família. A Brasil Zona é logo ali, ó. Aqui é bom que é pertinho da usina também. Eu faço o retorno, subo por cima ali. Já gasto, acho que uns 5 minutos pra chegar na usina. Então tá de boa, ó. O bom é isso, mano. Essas ruazinhas, todas elas é assim, ó. Na verdade, o endereço nosso, ele tá pela outra rua lá. Só que... Primeira vez que eu vi, eu vim errado. Vim lá na frente. Só que a concretagem é aqui por trás, mano. O terreno da obra ali mesmo. E é isso aí, família. Viram como é que é a largada, mano? A largada é essencial ali. Por quê? Pra não estourar... Mano, tem várias questões aí. Quem trabalha com a bomba ali sabe como que é a largada, né? É essencial, mano. Então ali correu tudo certo. Não estourou. Não precisou dar retorno. Correu tudo bem, mano. Foi. A bomba meio gemendinha, mas foi, mano. Tá de boa. Aquela bomba tá complicada mesmo, mano. Mas eu acho que eles vão arrumar ela esse mês aí. Vai ficar zero bala, mano. Aí sim. Então vamos que vamos, família. Vamos pra usina. Vamos carregar mais uma, né? E é pau! Fechou, galera? Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis, valeu. Fui. Fui. Fui.